Eu sou o Sargento Paresma da Polícia Militar, juntamente com o Sargento Josimar, nós pertencemos à 13ª CIA PMI e recebemos informações através da SOFT São João da Ponte sobre o disparo de arma de fogo. Rapidamente deslocamos para o local para prevenir possíveis homicídios. Chegando no local, deparamos com três indivíduos, fizemos a condução dos três indivíduos e obtivemos êxito na apreensão de duas armas de fogo, sendo uma arma de fogo calibre 22 e uma arma de fogo garruxa de fabricação artesanal. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, compromisso com a segurança.